Recentemente eu gravei um vídeo falando sobre o Vic Freemium, que era o novo plano da Vic que oferecia internet de graça para os usuários em troca de visualizações de publicidades ou de vídeos promocionais dentro do aplicativo oficial da NVMO. Ela não é uma operadora em estado puro, mas sim uma empresa que utiliza a estrutura de outra operadora. Aí tem a claro com o Prezão Free que ele nem é novo, ele existe desde 2021, mas vale a pena a gente conversar sobre ele, fazer um comparativo, ver quais são as características desse produto, até mesmo para apresentar para aquela galera que não sabe que ele existe e também ver se ele é tão vantajoso assim ou se ele é melhor que o Vic Freemium, se não é. Enfim, vamos conhecer o que o Prezão Free pode oferecer de graça por nós. É até difícil falar esse nome, Prezão Free, mas farei o meu melhor nos próximos minutos. Eu sou Eduardo Moreira e você está no Target.led.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aquelas pessoas que não conheciam o Prezão Free da Claro e que agora podem conhecer e que até se interessam em ter uma linha adicional para aqueles momentos de emergência ou para quem efetivamente acredita que pode se livrar do pagamento do pré-pago de forma regular apenas e tão somente assistindo vídeos em um aplicativo da Claro. Claro tem duas páginas de apresentação do Prezão Free e eu escolhi essa que é a mais minimalista, aquela que está em modo AMP para os celulares. Então eu vou começar nessa e depois eu vou acessando as outras páginas que eu encontrei aqui na minha pesquisa para fazer o artigo e para o roteiro desse vídeo. Aliás, você pode ver todas essas informações e as minhas opiniões mais detalhadas lá no artigo do Target.led.net, eu vou compartilhar com você o link na descrição desse vídeo para que você possa também acessar esse conteúdo em texto. Como funciona o nosso amigo Prezão Free? Aqui é o seguinte, a Claro explica que este é o novo plano gratuito da Operadora em que você ganha moedas para assistir vídeos e troca essas moedas por internet, dias de ligação e SMS ilimitados. É basicamente a mesma mecânica do Vic Freemium com algumas diferenças que eu vou detalhar ao longo do vídeo, mas não tem muito mistério. No lugar de você pagar o plano, você assiste vídeos que, no caso da Claro, eles encaram como desafios e ao assistir os vídeos, você recebe as moedas para converter em créditos ou pacotes de dados ou pacotes de voz ilimitado, enfim. A Claro deixa tudo detalhadinho no seu site. Complete os desafios. Assista todos os vídeos de um desafio para você completá-lo e receba as moedas. Cada vídeo pode ter a duração de 5 a 30 segundos. E aqui eu já deixo claro que, diferente do Vic Freemium, onde para manter a linha ativa, você só precisa acessar o aplicativo uma vez por dia e visualizar os vídeos uma única vez por dia, e aí para ter todos os benefícios você acessa duas vezes por dia, no Prezão Free você tem que assistir vídeos de 5 a 30 segundos e não são dois ou três vídeos. Pelo menos 5 vídeos para conseguir 15 moedas. Então, a conta da Claro é mais ou menos... Para um vídeo você recebe 3 moedas. E esse valor, essa cotação de moedas, pode variar de acordo com o tamanho do vídeo que você vai assistir. Isso resulta em mais tempo assistindo vídeos a partir do aplicativo do Prezão Free, o que pode ser um incômodo para aquelas pessoas que não têm tanto tempo livre na vida e que quer aproveitar o uso do smartphone com outras coisas. E aí, não sei se vale a pena ter um plano gratuito que te obriga à procrastinação. A não ser que você seja uma pessoa com muito tempo livre na vida ou se você realmente quer passar a perna no seu chefe e ficar procrastinando no lugar de trabalhar e ser produtivo para a empresa ou para o país. Outro ponto que a gente tem que observar, e porque é outra forma de você conseguir as tais moedas, é fazendo download e instalação de aplicativos parceiros. A Claro vai indicar alguns aplicativos para você instalar pela primeira vez no seu smartphone e você pode ganhar as moedas dessa forma. Ou seja, é mais uma maneira de você obter crapware para o seu telefone. Não sei quais são os aplicativos que você tem que instalar, a Claro não deixa claro, sem trocadilhos, quais são esses aplicativos, mas de um modo geral, sempre são aqueles apps que vão deixar o celular mais pesado, que vão coletar dados, que vão consumir recursos de hardware. Então, pensa algumas vezes antes de sair instalando aplicativos só por causa de moedas, só para ter a internet de graça. Eu sei, muita gente gosta de coisas gratuitas e de graça, até mesmo, não, campanha eleitoral, não. Eu estou gravando esse vídeo durante a campanha eleitoral. Não, isso eu não quero de graça, não. Mas vamos tentar medir qual é a melhor relação custo-benefício aqui. Se realmente vale a pena você ficar instalando um monte de aplicativos no seu telefone, em alguns casos aplicativos que você não sabe a origem, em troca de internet de graça. Não sei, para mim, a conta custa fechar um pouco. Obviamente, você pode resgatar os benefícios, uma vez que você tiver o número de moedas correspondentes para fazer esse resgate. Aqui você pode trocar as moedas por pacotes de internet. SMS ilimitados para qualquer operadora e ligações de claro para claro. E esse ponto é muito importante. As moedas vão converter em créditos para ligações de claro para claro e do mesmo DDD. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo, mas esse é um ponto importante. A claro, diferente da VIC, não libera ligações para qualquer DDD do país. Isso está restrito para o mesmo DDD que você possui e também de claro para claro, tá? Essa é a pegadinha do Presão Free. Até porque não existe almoço grátis. E são nesses detalhes que a gente vê as vantagens e desvantagens de um plano. O que mais nós temos aqui? Convide mais amigos e ganhe moedas. É um esquema de pirâmide, né? Você convida os amigos que ainda não usam o Presão Free compartilhando o seu código de indicação, porque você também está trabalhando para claro, como se fosse um vendedor de Tupperware. E quando o seu amigo fizer o primeiro login no aplicativo, ele vai ter o prazo de 7 dias para ativar o seu código compartilhado. A partir do momento que ele é ativo ao código, você e o seu amigo recebem moedas para utilizar da forma como quiser dentro do aplicativo, coletando pacotes de dados, que você não vai pagar nada a mais por isso. Aqui uma pergunta interessante, ó. Posso usar o Presão Free sem ser cliente? A resposta é não. No momento, somente clientes claro pré-pagos são elegíveis ao Presão Free. Ou seja, Claro Flex, Claro Controle, Claro Pós, nem pensar. Se bem que comprar uma linha pré-pagada da Claro é a coisa mais fácil do mundo em pleno 2024. Preciso de internet para usar os apps? Claro responde. Para que você tenha uma melhor experiência, recomendamos o uso do aplicativo através de conexão Wi-Fi. Entretanto, é possível assistir vídeos avulsos e resgatar pacotes de benefícios, mesmo sem ter uma internet disponível. O que é uma boa notícia para aquelas pessoas que vão começar do zero nesse Presão Free, aquelas pessoas que decidirem aderir ao serviço sem fazer uma recarga, porque querem, inclusive, testar para ver se é realmente engraça. Essa alternativa de poder habilitar os planos sem uma conexão de internet é um bom negócio. Está aí, a Claro acertou em alguma coisa. E aqui é o último banner para ofertas de TV por assinatura, internet ou telefonia móvel. A página principal do, claro, Presão Free, que é a página para desktop, mostra basicamente as mesmas informações, só que tem uma área de perguntas frequentes que deixa claro alguns pontos que eu já mencionei no vídeo, mas que não estão disponíveis na página mobile que a gente acabou de ver. Aqui é a Claro, de novo, mais uma vez, omitindo informações que podem levar o usuário ao erro e fazendo com que o usuário acabe comprando o gato por lebre. Nesse caso, só vai comprar o chip para poder ter a linha do Presão Free liberada. Mas seria muito importante, de verdade, que a Claro se esmerasse em colocar todas as informações possíveis e imagináveis dos planos. Aqui, tudo por enquanto se repete. Conflete os desafios, o primeiro plano móvel totalmente gratuito da Claro, baixe aplicativos de parceiros, resgate os benefícios. Aqui, como você pode convidar os amigos para usar o plano Presão Free e ganhar moedas, os três passos que eu já mencionei, compartilhe o seu código, aguarde a ativação e ganhe moedas. Mas aqui na área de perguntas frequentes, tem uma coisa bem interessante. Ó, posso usar o Presão Free mesmo sem ser cliente da Claro? No momento, somente clientes Claro pré-pagos são elegíveis para o Presão Free. Ou seja, clientes de outras operadoras ou não podem utilizar, ou compram um cartão pré-pago para habilitar o plano. Meu celular não é Android, consigo usar o Presão Free? Por enquanto, o aplicativo está disponível apenas para o sistema Android. Ou seja, nada de iPhone por enquanto, porque esse é o típico plano de quem não tem grana na vida e que a Claro entende, então, que só aquela galera que usa Android pode utilizar esse plano, porque quem tem iPhone tem grana de sobra para contratar um dos planos pós-pago ou controle da operadora. Agora, esse detalhe aqui é claro, não conta. As ligações são ilimitadas para qualquer operadora do Brasil? A Claro responde o seguinte. Atualmente, as ligações podem ser realizadas apenas entre celulares Claro com o mesmo DDD. Ou seja, você só tem a gratuidade das chamadas de Claro para Claro dentro da sua área de cobertura, dentro do mesmo DDD, para outras operadoras não rola e para outros estados também não vai rolar. Aqui, talvez, esteja o maior ponto de prejuízo entre o Presão Free e o Vic Freemium, porque até onde nós sabemos dos regulamentos do Vic Freemium, você não tem restrição de para qual número do país você pode ligar com o seu plano de telefonia ilimitado que a Vic oferece. Você pode ligar para qualquer celular do Brasil que você não vai ter cobranças adicionais. Isso significa que os mais leigos que decidirem fazer aquele inteiro urbano para aquela prima do Amazonas, mesmo morando no Rio Grande do Sul, podem correr o risco, sim, de ter cobranças adicionais nesse plano ou de ter que contratar um pacote de dados no pré-pago adicional só para poder utilizar essas chamadas por interurbano ou para outras operadoras. A Claro não deixa isso claro, sem trocadilhos, na página mobile ou página AMP do Presão Free, e isso deveria acontecer porque a gente sabe muito bem que a maioria dos usuários vão acessar essa página através da versão mobile. Em compensação, a Claro foi boazinha e determinou que as moedas não possuem prazo de validade, ou seja, elas não expiram. Uma vez que você recebeu as moedas, elas estarão disponíveis até o momento em que você realizar o resgate de um pacote. Eu sei que vocês vão me perguntar, Eduardo, o Presão Free vale a pena? Ele funciona? Bom, não existe lugar melhor para a gente eliminar essa dúvida se ele funciona bem ou não, do que no reclame aqui, já que o reclame aqui tem o feedback dos usuários que já contam com o Presão Free. Eu peguei apenas duas amostragens do ano passado, pode ser que o produto tenha melhorado com o passado tempo, mas aqui, a Claro oferece o Presão Free, onde o consumidor assiste vídeos e ganha moedas que podem ser trocadas por pacotes de internet. O problema é que muitos vídeos assistidos não são computados e muitas vezes ao trocar as moedas por pacotes, o app não disponibiliza o mesmo. Acho uma falta de respeito, até porque de free não tem nada. Ao assistimos os vídeos, a Claro está ganhando pela propaganda feita para as empresas que postam os vídeos e, teoricamente, nos recompensam por isso. Sim, o consumidor não é bobo, ele já entendeu que não existe almoço grátis nesse mundo. Outra reclamação, Presão Free, uma enganação e desrespeito com o consumidor. Presão Free é um app onde completamos missões para receber moedas e trocar pelos pacotes de dados. Simples, não é? No dia 21 de agosto de 2023, segunda-feira, resgatei um valor de 148 moedas assistindo anúncios, do qual troquei por um pacote de 200 MB e 100 MB de dados, respectivamente. Nenhum desses pacotes foi disponibilizado para uso, sendo que no próprio aplicativo, afirmam que o pacote será liberado em até 30 minutos. No dia 22 de agosto de 2023, terça-feira, a mesma coisa aconteceu quando tentei resgatar um pacote de 100 MB. Apesar dos problemas, o Presão Free sempre foi um aplicativo prático e útil que sempre conseguiu usar. Mas o que aconteceu foi uma tremenda falta de consideração com o consumidor e não há palavra melhor para descrever do que enganação. Eu peguei dois recortes, dois exemplos de 2023. Pode ser que a Claro tenha melhorado a qualidade do seu serviço, tenha respondido aos problemas apresentados pelos consumidores e até convido a quem assistiu esse vídeo para que dê o feedback de sua experiência caso você seja um cliente do Presão Free. Na minha modesta opinião, e aqui eu vou voltar para a página do mobile do Presão Free só para deixar bonitinho aqui na tela para vocês. Na minha modesta opinião, eu acho que o Vic Freemium vale um pouco mais a pena, porque você fica menos tempo no aplicativo assistindo aos vídeos promocionais, você não tem essa obrigatoriedade de ficar instalando aplicativos que você não sabe qual é a origem ou que você vai receber um crapware no seu smartphone ou que você não quer instalar esses aplicativos apenas e tão somente para ganhar moedas que na verdade são créditos para você obter os pacotes de dados. Então, de um modo geral, eu prefiro o Vic Freemium sem testar o serviço da Vic. Quero testar o serviço da Vic, quero eventualmente testar o Presão Free e passar o meu feedback para vocês. Mas olhando de longe, a gente tem mais vídeos para assistir na Claro, você tem uma usabilidade mais restrita porque você não pode fazer ligações interurbanas e para outras operadoras e nem mesmo para telefones da própria Claro você pode fazer chamadas de longa distância o mesmo DDD aqui é o que prepondera para você se comunicar com as pessoas e você tem também a obrigatoriedade de se manter sempre conectado e sempre visualizando esses conteúdos. O que não seria um grande problema se essas restrições de utilização de chamadas ou para quem que você deve ligar ou pode ligar nesse caso se ela fosse mais flexível ou se não tivesse as barreiras impostas pela Claro. Então, é isso. Essa é a minha opinião sobre o Presão Free. Espero ter atendido as dúvidas dos usuários que estavam pensando ou considerando o uso desse plano e espero que você faça a melhor decisão para você atendendo sempre as suas necessidades. Não existe um plano de internet ou de telefonia móvel ou de plano de assinatura que seja o melhor ou o pior. Na verdade, todas as operadoras estão bem capengas e entregam um serviço bem ruim. Ah, sim, Claro! Tem o pós-venda da Claro que é simplesmente horroroso que eu não quero ter que me relacionar com seres humanos que não estão preparados para atender as demandas de ter que me relacionar com uma empresa que não sabe ouvir críticas e de ter que encarar uma empresa que passa a perna no consumidor sempre quanto pode. Sim, Dona Claro! É o que a senhora faz de tempos em tempos. Então, para mim, o Presão Free é uma boa iniciativa mas que é mal executada. Se eu tiver que escolher um dos dois, hoje eu escolho o serviço da VIC e serei feliz com ele. Mas, de qualquer forma, eu espero ter ajudado aqueles que estavam em dúvida, aqueles que consideravam pegar o plano e, de alguma forma, foram influenciados por esse conteúdo os mínimos detalhes do Claro Presão Free. do Claro Presão Free. Obrigado.